Esta é uma sessão rápida de hipnose que tem o objetivo de prover apoio emocional para te ajudar em seu processo de emagrecimento definitivo. Você pode ouvir esta sessão quantas vezes desejar. Quanto mais vezes ouvir, mais poderoso será o resultado. Preferencialmente, ouça em um ambiente silencioso e privativo. E para um melhor aproveitamento, ouça com fones de ouvido. Com os olhos fechados, perceba a sua respiração. Você pode desligar-se de tudo o que não importa neste momento. Inspiração que se tornará imperceptível gradativamente. Inspirando, expirando. Apenas perceba. Inspirando, expirando. Preparando-se para um relaxamento profundo. Deixe-se levar para um relaxamento cada vez mais profundo. Uma hipnose cada vez mais profunda. Uma hipnose cada vez mais profunda. Uma hipnose cada vez mais profunda. Um relaxamento completo. O conforto de estar neste lugar. E poder relaxar. E poder relaxar. E poder relaxar profundamente. Apenas você. Isso é tudo o que importa. Permita-se. Deixe-se levar. Deixe-se levar. Um relaxamento profundo. 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 Perder peso. Perder peso pode ser fácil. Pode ser natural. E a sua mente irá te ajudar. Diferentes processos mentais. Serão desencadeados aí dentro. Para que possa emagrecer de forma fácil e natural. É tempo de romper com crenças limitantes. Romper com tudo o que te impede de emagrecer. Emagrecer. Emagrecer de forma fácil e rápida. Tudo o que te impede de alcançar o seu peso ideal será eliminado. Emagrecer. Porque é tempo de emagrecer. Porque é tempo de emagrecer. É tempo de perder peso de forma fácil. Emagrecer. 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 De valores. Emagrecer. Uma presença. Uma presença. Emagrecer. com tudo isso, romper com tudo o que te impede de emagrecer e permitir o fluxo, o fluxo natural do emagrecimento. Emagrecer porque é possível, porque você pode. Estratégias inconscientes serão ativadas aí dentro. Em níveis profundos. Profundos. A cada dia estará mais preparada para emagrecer. A cada dia mais próxima do seu ideal. Porque você pode. Porque é capaz de emagrecer. Irá. Certamente irá. Permita-se emagrecer. Permita-se. Muito bom. Cada sugestão hipnótica ficará armazenada em sua mente e continuará ativa em níveis inconscientes. A cada dia estará mais próxima de um emagrecimento definitivo. E a sua mente continuará trabalhando aí dentro. Dia após dia. De forma cada vez mais profunda e eficiente. Se desejar, poderá retornar do relaxamento. Ou se preferir, poderá manter-se relaxando um pouco mais. E até mesmo dormir, se desejar. Tome o seu tempo. Tome o seu tempo. Sinta-se tranquila. E relaxada. Tome o seu tempo. Isso. Muito bom. Muito bom. Amém. Amém.